Que comecem os jogos. Já acelerando porque teremos melhor de três hoje. Quem leva melhor? Esses meninos já começam competitivos. Pior que é verdade. Segunda rodada. E nessa, quem leva? Queria ver se ele não estivesse atento. Acelerando só um pouco mais. Tão pensativos. Tem que estar. Enfim, terceira rodada. Quanto amor. Nem dá para saber, já que os dois estão empatados. Mas tudo pode acontecer. Não parece som de ratinhos. Que loucura de jogo demorado. Verdade. De zero a dez. Quanto você acha o cacau competitivo? Quase achei que ele não ia perceber. Que loucura de jogo demorado. 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 Obrigado.